a capacidade eleitoral é o tema que nós vamos discutir hoje no nosso direito eleitoral resumido e aí tem gostado do projeto eu espero que sim eu tenho acompanhado os comentários sempre são bastante elogiosos mas tragam sugestões também de temas de coisas que vocês acham que eu devo fazer por aqui o mais importante é que a gente consiga engajar e vejo todos os dias eu tenho conseguido postar um pequeno vídeo aqui dentro do nosso direito eleitoral resumido de uma forma suave se você for parar para ver a gente já evoluiu nós já temos aqui alguns passos sendo dados eu quero ver quando tiver aqui 100 150 vídeos se você vai ter assistido todos tá esse é o seu desafio eu tô fazendo um conteúdo gratuito que eu tô colocando no meu canal e eu quero que vocês né caso possam também divulguem vai lá faz um stories marcas olha para acompanhe se você conhece alguém que estuda para concurso e tal marca essas pessoas para que elas conheçam trabalho gratuito não vai custar nada e eu procuro fazer da melhor forma possível pelos comentários dá para ver que vocês gostam do conteúdo que tá sendo feito e prometo não vou trazer nenhuma informação errada se eventualmente até uma hora eu me equivocar alguma coisa eu faço um disclaimer a gente ajusta o importante é que vocês evoluam em conhecimento beleza então mete joinha aí compartilha faça inscrição e bora lá que vai todo mundo sair melhor em direito eleitoral nas futuras provas assim eu espero beleza capacidade eleitoral só eu começo perguntando capacidade eleitoral tem a ver alguma coisa com capacidade civil é porque a gente sabe muito bem que a pessoa lá que não tem até os 16 anos de idade é absolutamente incapaz dos 16 até os 18 ela é relativamente incapaz e depois quando chega aos 18 anos é maior de idade vai se virar não é isso tem plena capacidade tem alguma coisa a ver nenhuma tá mas coisa coincide claro coincide 18 anos eu tenho plena capacidade eleitoral aos 18 anos eu tenho plena capacidade civil pois é e aos 16 anos eu tenho uma certa facultatividade até posso me alistar eleitor eu posso vir a votar enfim tá embora né tem alguma semelhança uma coisa não tem nada a ver com a outra pessoal aqui nós estamos olhando a possibilidade de eu ingressar no grupo de cidadãos então eu sou um nacional ou me naturalizei ou até mesmo são quase nacional tenho sou um português equiparado dentro do nosso território e a partir daí eu posso começar a participar né eu posso começar a participar é da vida política do estado certo então basicamente quando eu falo né da capacidade eleitoral eu basicamente estou dizendo quem pode de algum modo participar da vida política do estado e essa capacidade eleitoral ela vai se dividir basicamente em capacidade eleitoral ativa e passiva tá a ativa é quando o sujeito age ele age como votando a passiva é quando ele recebe algo ele recebe como sendo escolhido se colocando o candidato tá então tá aí pra você fazer em tela primeiro conceito capacidade eleitoral se divide em capacidade eleitoral ativa e em capacidade eleitoral passiva beleza dito isso vamos olhar para que vamos olhar para capacidade eleitoral ativa que é a prerrogativa de você comparecer às urnas e votar o nosso sistema constitucional hoje estabelece basicamente o seguinte três critérios vamos ter o critério das pessoas que devem se alistar e devem votar se são obrigados porque você sabe até pelo vídeo que vimos anteriormente sobre voto o voto é obrigatório tem exceções tem mas o voto é obrigatório seja sou obrigado a me alistar tirar o meu título e sou obrigado a votar se eu não tirar o título sofro sanções terei repercussões na minha vida civil não posso fazer um concurso público não vou poder pegar empréstimo banco não vou poder fazer uma faculdade vou sofrer uma série de restrições então sou obrigado a me alistar e uma vez que me alistei eu sou obrigado a votar se eu não votar e tiver meu título lá cancelado suspenso futuramente vou ter as mesmas consequências não vou poder pegar empréstimo no banco não vou poder prestar com com prestar concurso eu posso vou poder ser nomeado no concurso enfim sofrerei repercussões ou seja sou obrigado a a estar vinculado nós não temos essa essa possibilidade a eu vou votar não vou votar se participo não não é facultativo é obrigatório tá mas ao que há um grupo de pessoas que você vai considerar que são alistandos e votantes facultativos você vai dar a essas pessoas a possibilidade de que elas compareçam para se alistar ou seja tirem o seu título se elas quiserem ou não e mesmo depois que elas tirarem o título se elas quiserem ou não elas votem basicamente essa ideia são os alistandos e votantes facultativos agora tem uma galerinha que não que é o terceiro ponto esses não podem participar de modo nenhum tá e aí eu vou trazer a tela aqui para vocês cheia para que você possa ver veja só o alistamento e votos serão obrigatórios para os maiores de 18 anos e menores de 70 tá também serão facultativos então aqui ó obrigatório facultativo para quem para os analfabetos e aqui importante daqui a pouco eu vou olhar para a capacidade eleitoral passiva e eu não posso me colocar candidato se eu for analfabeto mas eu posso facultativamente me alistar e facultativamente votar perfeito então tá lá analfabetos maiores de 70 e aqueles que têm entre 16 e 18 anos e não poderão ser alistados e naturalmente não poderão votar os estrangeiros e os conscritos votos ok então é isso só capacidade eleitoral ativa isso tá basicamente tem o que tem um grupo geral que abrange a ampla maioria das pessoas são obrigados a se alistar e votar tem o grupo que posso me alistar posso votar e tem um grupo de que eu não posso nem me alistar naturalmente não posso votar perfeito aí agora vamos olhar para onde falamos de capacidade eleitoral ativa vamos olhar para capacidade eleitoral passiva né ou seja quando eu olho para capacidade eleitoral passiva eu basicamente estou olhando para que por quem vai se colocar candidato é aí o boga é o doidão bacural capeta né eu confesso que eu me divirto demais essa parte e sempre tá em uns nomes muito loucos aí de pessoas que se colocaram no exercício da capacidade eleitoral passiva ou seja o doidão é aquele doeste eu falo de cascavel faça minhas gravações aqui no meu estúdio em cascavel no paraná ele lindo esse fica uns 30 km daqui o doidão se colocou candidato muito provavelmente ele foi suplente aí não sei para quem mas ele se colocou candidato suplente e tá aí ó provavelmente para vereador aqui o doidão lançando a sua candidatura ou seja né brincadeira a parte né o que que nós temos a capacidade eleitoral a capacidade eleitoral passiva pessoal ela basicamente ela vai envolver o que ela vai envolver dois itens primeiro o preenchimento das condições de elegibilidade ou seja o grupo de condições necessárias para que eu possa me colocar candidato e as hipóteses de ineligibilidade ou seja situações que se eventualmente eu vier a incorrer eu não posso ser candidato mesmo que eu tenha preenchido as condições tá então tem um grupo de coisas que eu tenho que fazer um checklist e verificar todos eles a gente vai estudar isso de forma detalhada em futuro vídeo aqui e situações em que me impedirão eu de participar do processo político certo por mais que eu tenha preenchido o séclice se eu incorrir numa ineligibilidade vai dar ruim tá então veja só para que eu possa exercer a capacidade eleitoral passiva eu tenho que preencher condições de elegibilidade e para que eu possa ainda exercer a capacidade de eleitoral passiva eu não posso ter incorrido em alguma das hipóteses de ineligibilidade que estão lá previstas na constituição e também na lei de ineligibilidade e aí para a gente poder ter uma visão geral e esse momento agora só de ter essa visão geral futuramente a gente vai poder analisar isso com uma lupa você tem que lembrar do que lembrar do seguinte pessoal que as condições de elegibilidade elas estão disciplinadas dentro da constituição e também em leis ordinárias mais especificamente na lei das eleições ao passo que as hipóteses de ineligibilidade elas estão disciplinadas na constituição também e em leis complementares olha que diferente certo que é a lei de ineligibilidade que a lei 64 barra 90 com as alterações advindas da lei 135 barra 2010 certo aí nós temos também pessoal o que né nós temos que as condições de de as condições de elegibilidade elas decorrem de atos lícitos ou seja é o checklist que eu tenho que preencher a eu tenho que ser nacional eu tenho que ter eu tenho que estar aqui com os meus direitos políticos é eu tenho que fazer eu tenho que ter escolhido em convenção partidária tem que estar vinculado a um partido político eu tenho que ter domicílio eleitoral seja são atos lícitos ao passo que as hipóteses de ineligibilidade são atos ilícitos a eu fui condenado por crime de corrupção eu fui condenado por captação ilícita de sufragio nas últimas eleições e essas situações me impedem são atos ilícitos em que eu sofro uma represária e impedirão de participar de futuras eleições as condições de elegibilidade vão permitir vão permitir que eu concorra ao passo que a hipótese de ineligibilidade ela vai impedir certo ela vai ver dar que eu concorro às eleições certo as condições de elegibilidade são requisitos positivos devo preencher as hipóteses de elegibilidade são requisitos negativos eu não posso vir a incorrer certo e portanto você tem aí a comparação desses temas logo quando nós olhamos para a capacidade eleitoral nós temos a ativa de um lado que passa pelos alistandos e votantes obrigatórios facultativos e não permitidos e a capacidade eleitoral passiva passa pelo que passa pelo estudo das condições de elegibilidade e pelas hipóteses de ineligibilidade todos os temas que nós vamos a partir agora por uma lupa e nós vamos nos deliciar aí nos próximos vídeos que faremos tá bom eu vejo você de volta para que nós possamos tratar sobre as condições de elegibilidade e se você gostou deixa o seu joinha se você sacou essa estrutura toda agora de forma bem direta e objetiva eu fiquei feliz demais um abraço e até uma próxima